Olá, inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem enrolação. É claro que você, que também é homem, que está vendo este vídeo, quer saber, na minha opinião, qual é o som de quase todos os homens. Pois é, para alguns, ele se resume no filme Crazy T-Rops Budapest, que pode ser traduzido como Viagens Loucas Budapest. Basado em fatos reais, o filme nos dá outra perspectiva de mundo, um dos melhores filmes de comédia que já vi na vida. Não porque o filme fala, acredito eu, do sonho de quase todos os homens, que é viver entre dezenas de mulheres lindas e cheias de vontade e muita curtição. Mas porque o filme fala de liberdade. Libertar-se das crenças, dos meios, dos conceitos e de tudo o que nos impede de sermos nós mesmos e de vivermos felizes de verdade. Eu não estou dizendo que viver entre dezenas de mulheres lindas e cheias de vontade é ser feliz de verdade. Estou dizendo que é quase isso. Vamos direto falar do filme para você entender esse conceito de liberdade que, como disse, pode ser o sonho de quase todos os homens que gostam de mulheres, que as respeitam e que as tratam da melhor forma possível. O filme Crazy T-Rops Budapest conta a história de dois caras franceses que trabalham em uma empresa que detestam e vivem aquela vida normalzinha que a maioria de nós vivem. Da casa para o trabalho, do trabalho para casa, esperando o final de semana para ir a um restaurante gastar os trocados para enganar a si mesmo, dizendo que aquele final de semana pode ser melhor e diferente do final de semana anterior. E que o final de semana que vem será melhor do que esse final de semana. O tempo vai passando, a velhice vai consumindo a sua juventude, os dias se repetem e a sua vida cai na bismice. Você fica deprimido, começa a beber, a tomar remédios, marcar consulta com psicólogos, até que um dia você tenha um infarto e puma, sua vida já era. Dentro dessa bolha vive Arnold, que é casado com Alva, filha do dono da empresa em que Arnold trabalha. Ele se sente controlado pela esposa, que o sufoca com seu autoritarismo, desfazendo a personalidade de Arnold, transformando-o em um homem infeliz, que, em busca da felicidade, tem uma ideia incrível. Ele apresenta a ideia para seu melhor amigo Vincent, que é casado com Ceci, e ambos vivem uma vida também normal, só que com um pouco mais de liberdade entre o casal. Qual a ideia de Arnold? Criar uma empresa que realiza despedidas de solteiro, já que, segundo ele, na França, centenas de pessoas se casam todos os anos e querem uma despedida de solteiro decente. Essa ideia surgiu depois que esses dois amigos e outros saíram para uma despedida de solteiro, onde não puderam entrar, mesmo depois de terem feito a reserva na balada. Eles se sentiram excluídos da lista VIP. Foram para uma outra baladinha e lá conheceram uma dançarina que era de Budapeste, que fica na Hungria. Ela disse que em Budapeste não era difícil entrar em uma balada, era difícil sair da balada. Puma! Eis de onde Arnold tirou sua brilhante ideia. Arnold e Vincent viajaram para Budapeste, fizeram uma pesquisa de mercado e concluíram que o negócio poderia ser muito rentável. Agora, como convencer as esposas que uma empresa que faz despedidas de solteiro com dezenas de mulheres lindas, muita bebida e outras coxitas más, poderia ser uma boa ideia? Aí, meu amigo e minha amiga, só você assistindo ao filme. E eu vou falar por mim. Assisti um filme e adorei, porque o filme joga na cara um monte de verdades. Tem um contexto social por trás da comédia que eu achei muito inteligente, porque mostra que a maioria das pessoas quer viver e não vive, porque estão com seus pensamentos presos dentro de uma jaula imaginária que foi incutido em suas cabeças para manter as pessoas com o capa-olho, seguindo o dia a dia da vida, sem viver as maiores alegrias que a vida proporciona, que é o relacionamento humano aberto e livre de preconceitos e dogmas que bitolam e limitam o nosso desenvolvimento pessoal. Para os homens que gostam de mulheres e que entendem e aceitam a vida como um grande parque de diversões, assista que você não vai se arrepender. Para as mulheres que querem se tornar empreendedoras e se libertarem, quem sabe o filme pode ser uma alavanca para isso. O filme fala de amizade, amor, individualidade, compreensão, tolerância, perdão, respeito entre os diferentes, aceitação, convivência, comportamento. Na mistura desses ingredientes, criou-se um filme muito bom. Se você já assistiu ao filme e quiser dizer o que achou, será bem legal. Se você ainda não assistiu e se assistiu e se quiser, volte aqui e diga o que achou, será bem legal também. Gostou do vídeo? Então compartilhe. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.